Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de abril e a nossa recomendação para maio. No cenário internacional, o principal destaque foi o resultado da inflação americana, que veio abaixo do esperado, impactado principalmente pela queda dos preços de energia. Por outro lado, os indicadores de atividade ainda reforçam a resiliência da economia americana, mesmo diante do cenário de juros elevado. O payroll, por exemplo, registrou uma criação de 236 mil novas vagas de emprego acima da expectativa de mercado, enquanto o indicador de consumo das famílias apresentou forte elevação no primeiro trimestre desse ano. Dado o cenário, nossa equipe de economistas projetava uma elevação na taxa de juros em 0,25% na reunião do FONC, que ocorreu no início de maio agora e que foi efetivamente concretizada. Olhando para frente, acreditamos que o ciclo de alta de juros se encerrou, que devemos permanecer nesse intervalo de 5% e 5,25% ao ano. Já no Brasil, o governo entregou o projeto do novo arcabouço fiscal ao Congresso com algumas alterações. Uma das mudanças aqui de maior impacto foi a retirada das punições ao governo em caso de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendemos que esse afrouxamento pode estimular o governo a ter menos rigor com o controle dos gastos públicos, o que poderia resultar na elevação do endividamento público e, consequentemente, das expectativas de inflação. O texto ainda passará pela avaliação da Câmara e do Senado, com possibilidade de alterações no projeto. Falando ainda sobre a inflação, um dos principais destaques do mês foi a divulgação do IPCA de março, que registrou alta de 0,71% no mês a mês, abaixo dos 0,77% projetados pelo mercado. Houve ainda uma melhora na composição qualitativa do indicador, com a média dos núcleos desacelerando e a difusão voltando a ficar abaixo de 60% após três meses mais altos. Já a inflação de abril, o IPCA 15, também apresentou resultado melhor que o esperado, porém com uma composição menos favorável, digamos assim, o que gera dúvidas quanto à consistência da desaceleração dos preços e, portanto, corroborando a equatese que a inflação ainda segue persistente. Nosso time de economistas projeta que o IPCA poderá encerrar o ano de 2023 em 5,8% e em 2024 4,2% ainda acima da meta. Não por acaso o Banco Central manteve o discurso de manutenção dos juros agora na última reunião do Copom. Caso as projeções de inflação sigam em tendência cadente e o novo acaboço fiscal, que avançar no Congresso, se mostrar crível, surgiriam oportunidades e condições para voltar a prever cortes de juros ainda nesse segundo semestre. Em contrapartida, esses cortes podem ser adiados, pessoal, caso as revisões de meta de inflação ocorram e as ações contrárias à política monetária forem aprovadas, por exemplo. Falando agora dos fundos imobiliários, os dados de galpões logísticos e lares corporativas do primeiro trimestre aqui desse ano de São Paulo foram divulgados. Para o segmento logístico de alto padrão, os dados apresentaram resultados muito bons, com absorção líquida positiva, queda de vacância e aumento dos preços pedidos de aluguel. Já o segmento aqui de escritórios comerciais de alto padrão, os resultados têm demorado mais a engrenar, digamos assim. No último trimestre, o Estado registrou a absorção líquida negativa e aumentou marginalmente aqui a vacância, em 0,2%. Em contrapartida, o preço pedido aqui pelo aluguel subiu bastante, aproximadamente em 4%, por conta da forte valorização dos valores praticados especificamente aqui na Faria Lima, que elevou a média estadual, digamos assim. Em termos de performance, o IFIX apresentou alta de 3,5% em abril, impulsionado aqui pela alta dos fundos de tijolo, que se beneficiaram do fechamento da curva de juros. Já na nossa carteira recomendada, apresentou alta de 4,1% acima do índice no último mês. Sobre as mudanças na carteira, estamos sugerindo aqui a alteração marginal de algumas posições. Na participação de tijolo especificamente, estamos recomendando duas pequenas alterações após a alta expressiva em abril, com o objetivo aqui de ajustar os preços, liquidez e diversificação na carteira. Sugerimos a redução parcial de HGR11 e HSLG11, bem como o aumento de posição em JSR11 e XPML11. Também realizamos uma mudança em nossa alocação nos fundos de recebíveis, visando adequar um pouquinho o portfólio ali em termos de risco retorno. Assim, estamos saindo parcialmente de RBRR11, fundo que apresentou aí uma alta no ano expressivo, acima de 10%, iniciando uma posição aqui em MCC11 de 2%, fundo que possui um perfil de risco equilibrado, desconto relevante ali em relação ao seu valor patrimonial e expectativa de distribuição de rendimento bastante atrativa aí na casa de 13% a 14% ao ano. E é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um vídeo da carteira recomendada. Todo o racional aqui de troca que eu mencionei dos fundos, vocês podem acessar ali pelo nosso relatório, que está no site do BTG Pactual. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o relatório. Um grande abraço e até o mês que vem. Tchau.